Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o WebRoot Secure Anywhere 2012. Esta é uma solução de segurança baseada totalmente na tecnologia das nuvens e que não depende da atualização da sua base de dados. É um software que conta com a proteção de um firewall, um antivírus e também conta com um módulo comportamental. A WebRoot utiliza o mecanismo de detecção da Sophos e recentemente adquiriu o Prevex, incorporando este aos seus produtos. Foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Ele também conta com um módulo de manutenção e limpeza. Vamos agora verificar o consumo de memória RAM. Estes dois serviços aqui pertencem ao WebRoot Secure Anywhere, um consumo muito baixo da ordem de aproximadamente apenas de 1 a 2 MB de memória RAM. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Muito bem. Obrigado. 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 E aí Este foi detectado. Logo após a detecção, o WebRoot faz um escaneamento. Logo após a detecção. Logo após a detecção. Logo após a detecção. Este também foi detectado. Logo após a detecção. Este é o firewall do Windows. Ele detectou a ameaça. Aqui, como se pode ver, existem dois arquivos de malware presentes na memória RAM neste momento. E aí 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 Não tem como dizer agora se este é um software legítimo ou não? E aí 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 Este é o firewall do Windows novamente Este foi detectado Aqui como vocês podem ver Existem Cinco arquivos de malware Presentes na memória RAM Neste momento Este foi bloqueado Pelo seu filtro de internet Este também foi bloqueado E este também foi bloqueado Pelo seu filtro de internet E este também foi bloqueado pelo seu filtro Vou fazer um esquenamento agora E retorno ao final com os resultados Ao final do esquenamento Nada foi encontrado Nada foi encontrado Porém Vocês podem ver aqui E que ainda existem arquivos de malware na memória RAM Bem, vou fazer uma limpeza Vou fazer uma limpeza dos arquivos temporários com o Ccleaner Vou agora reinicializar o computador E logo em seguida E logo em seguida E logo em seguida retorno com os resultados do escaneamento do malwarebytes Estou aqui de volta Estou aqui de volta após a reinicialização do Windows Mas eu não consigo inicializar nem o malwarebytes e nem o Hitman Pro Vou fazer um esquenamento do malwarebytes Vou fazer um esquenamento com o EnzySoft Emergency Kit E retorno ao final com o EnzySoft E retorno ao final com os resultados O escaneamento com o EnzySoft foi subitamente interrompido E eu não pude dar continuidade Mas eu consegui fazer um escaneamento com o TDSSKiller Que detectou a presença de dois arquivos de RootKit Vou agora tentar eliminar essas ameaças Vou agora reinicializar o computador E já retorno Estou aqui de volta após a reinicialização E ainda existem arquivos de malware presentes na memória RAM Como vocês podem ver aqui Bem Eu vou fazer um escaneamento com o Comodo Cleaning Essentials Assim que a sua atualização da base de dados terminar E já retorno com os resultados Ao final do escaneamento do Comodo Cleaning Essentials Foram encontradas cinco ameaças Este Trojan Win32 Que comprometeu Todos estes arquivos E este Malware Eu acredito que este pertence ao Super Inspire Vou fazer a limpeza Vou agora reinicializar o computador E já retorno com os resultados do escaneamento do Super Inspire Ao final do escaneamento do Super Inspire Ele detectou Algumas ameaças Malware Trace E alguns cookies Vou eliminá-los agora Ok Bem Minhas palavras finais O WebRoot Secure Anywhere 2012 É certamente uma das suítes de segurança Com o menor consumo de memória RAM do mercado Infelizmente obteve um desempenho ruim neste teste Pois falhou na detecção de várias ameaças Incluindo dois rootkits Que acabaram comprometendo seriamente o sistema operacional Precisa de melhorias na sua capacidade de detecção E também no seu módulo comportamental Bem Era isso por hoje Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões E visite meu blog Seumicroseguro.com Meu canal no Twitter É VictorH2007 Muito obrigado pela assistência deste vídeo E até a próxima E até a próxima